Tá com a gente? Vamos fazer o seguinte então, carinho? Eu vou fazer uma vez um refrão Daí a hora que chegar no refrão do meio da música você faz Pode ser? Então agora eu vou pedir pro William William, dá um fai pra nós É que eu te amo pra caramba Eu te falei, não foi de coração Joguei ao vento frase sem razão Foi uma coisa de momento Mas eu te amo pra caramba Eu te falei e foi sem pensar Eu não queria te deixar Na verdade eu só fiz em te amar Eu tomei uma decisão Agora eu tô com o telefone na mão Pra te liar E dizer que tudo acabou Eu não quero estar mais do seu lado Nossa história já virou passado Terminou Nosso caso de amor terminou Eu tomei Eu tomei ao vento frase sem razão Foi uma coisa de momento Mas eu te amo pra caramba Eu te falei e foi sem pensar Eu não queria te deixar Na verdade eu só penso em te amar Mais uma vez Mais uma coisa de amor Eu tomei ao vento frase sem razão Eu te amo pra caramba Eu te amo pra caramba Eu te falei e foi sem pensar Eu tomei ao vento frase sem razão Eu não queria te deixar Na verdade eu só penso em te amar Eu tomei ao vento frase sem razão 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 Eu tomei ao vento frase sem razão